Me Perdi Me Perdi no teu sorriso Nos teus braços me deitei Conheci o paraíso Que chegou sem dar aviso No momento em que te amei Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhando o meu mundo A cada instante A cada segundo Você foi chegando E mudou o meu destino Me Perdi no teu olhar Me Perdi de emoção Quatro horas da manhã Eu me declarei sem fã E te dei meu coração Me Perdi no teu sorriso Nos teus braços me deitei Conheci o paraíso Quem chegou sem dar aviso No momento em que te amei Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui o teu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Você veio feito uma estrela Brilhando o meu mundo A cada instante A cada segundo Você foi chegando E mudou o meu destino Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhando o meu mundo Você veio feito uma estrela A cada instante A cada segundo Você foi chegando E mudou o meu destino Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui o seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhando o meu mundo Eu fui um grande Eu fui um grande Obrigado.